Olá pessoal do YouTube, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, eu me chamo o Joey e hoje trago mais um vídeo incrível para vocês. Hoje eu vou estar fazendo unboxing de produtos que chegaram da Shopee e do AliExpress, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Pessoal, sem muita enrolação, vou começar a fazer unboxing aqui de todos os produtos e em seguida eu vou mostrar cada um em detalhes para vocês. Conforme eu for mostrando o produto, eu vou deixar aí na tela o valor que eu paguei. Essas encomendas aqui demoraram cerca de 12 dias corridos para chegar na minha residência. Sem muita enrolação, vamos para o unboxing. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês é esse cabo de rede que eu comprei no AliExpress. Pessoal, esse cabo aqui é o cabo RJ45, eu comprei no tamanho de 2 médicos e ele consegue aí transmitir até 40 gigabits, né? Segundo o anúncio, é um CAT8. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha a qualidade desse cabo, gente. Olha a qualidade desse cabo, gente. Muito da hora mesmo. E aí Ele veio aqui com uma proteçãozinha aqui, ó. Eu comprei desse modelinho aqui, ó. De tecido trançada, conforme vocês estão vendo. Ele é muito resistente. Muito da hora mesmo. Ele mede 2 metros. Lá na hora que você vai comprar, tem as opções de 1 metros, 2 metros, 3 metros. Conforme você queira comprar, tá? Vou deixar o link na descrição. Próximo produto que eu quero mostrar para vocês é essa cinta de postura aqui. Então aqui eu adquirei da Shopee. É uma cinta aí, gente, bem básica, tá? Conforme vocês estão vendo. Vou deixar aqui de lado. E o próximo produto que eu comprei foi esse mousepad aqui, ó. Comprei na Shopee. Eu achei muito da hora. Esse modelinho aqui, ele mede 40 por 90, tá? É gigante ele. Mostrando para vocês aqui, ó. O detalhe da costura do mesmo, ó. Não é um mousepad aí que tem uma espessura muito grande, tá? Ele é bem fino, conforme vocês estão vendo. Eu vou colocar ele ali na mesa, tá? E eu vou mostrar para vocês em detalhes. E eu vou mostrar para vocês. Então, gente, esse era o videozão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Vou deixar os links de todos os produtos na descrição do vídeo. E vou deixar também um link do nosso grupo do Terri na descrição do vídeo, caso vocês se interessem em entrar. Assim que sai as melhores promoções, tanto do Brasil quanto da China. Eu estou divulgando para vocês em primeira mãos lá. Gente, no mais era isso. O dia vai ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau e fui!